Contando os plaquês de cem Que elas vem, de transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Kavazak tem bandite R.R. tem também R.R. tem também Ó vem Enem A noite chegou e nós partiu pro baile funk E como de costume, toca a nave Do rasante, de sonato, de azira As mais gata, sempre pira Com o brilho das joias do corpo De longe elas miram Até piripaque do Chaves Onde nós por perto passa Onde tem fervor tem noise Onde tem fogo a fumaça É desse jeitinho que é Seleciona as mais top Tem três portas, três lugares Pra três minas no veloz Se quiser se envolver Chega junto, vamo além Nós as pica de verdade Hoje não tem pra ninguém Contando os plaquês de cem Dentro de um citroen Mas nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazade, tem bandite R.R. tem também Nós mantém Nós mantém a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Povin que olha De longe Diz que é absurdo Os invejosos se perguntam Tão maluco Que que é isso? Mas se perguntar pra nós Nós vai responder churis Só comentam e critica Fala mal da picadilha Não sabe que somos sonho De consumo da tua filha Então não se assuste não Quando a notícia vier à tona Ou se trombar ela na sua casa Em cima do meu colo Na sua poltrona Contando os plaquês de cem Dentro de um citroen Aí nós convida porque sabe que elas vem De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Cavazade, tem bandite R.R. tem também Vamo além Vem neném Vem que tem de mil e cem Mil e cem Vem que tem de mil e cem Obrigado.